Malta, não se esqueçam de ir ao Itenshop do Fortnite e em baixo à direita onde diz suporta creators escrever o meu nick. Neste caso é Tiaglowski555. A partir daí vocês me vão apoiar, por isso um grande obrigado a todos. Eu nem acredito que vou jogar LOL, mano. Muito sinceramente. Olha, o meu trash já está a dar uma de novo. Yo Kha'Zix, olha esta dança. Olha. Fazer uma jogada de mil de ki. Vocês querem ainda um bocadinho de lances. Eu estou, motherfuckers. Não curtem ver aqui uma dança de Kha'Zix. Não? Está aqui um motherfuckers aqui. Outra gente não está a matar. E olha tanta gente, Jesus. Ah, o 3 está dormido. O 3 está dormido. Olha, o 3 está aí, não está no top. Ele pôs o ar. Ele pôs o ar. Oh, a base está dormindo também. Estou dormindo, estou. Olha cá, Rubens. Estás dormindo. Por que é que és a ajuda? Porque é assim que joga mal. Ah, mas a sua ADC é? É só para saberes que sua ADC é. É isso? Não vais ficar com tudo bem ou não? Se ele acha que eu vou gastar mana para lhe asberto, está muito enganado. Se gastar mana é para ficar com o rango. Não é para gastar mana. Gosta duas setas, mete um no caralhinho na hora. Olha, assim, olha. É. É. Uma. Duas. Anda sapate. Fica bem. Andaste 3. Eu acho que tu vim disposto. Oh, eles já estão aqui. Já estão à minha frente. Por causa deste tipo de dinheiro. Oh, e se for roubar o Red? Ou o Bu? Vou roubar o Bulder. Olha que o suporte não está aqui. Sim. Mas o Top também não estava alto. Mas pode ter começado Red. Aliás, acho que agora. Mas eles fizeram o ar de morrer. O serial está aqui. Eu já vou lá ver. Não é preciso, não é preciso. Olha aqui o Bulder. Estás me dar o Farma? Já dá mais. Não precisas de ver. Não precisas. Já está. Já roubou. Oh, o suporte deles. Para fazer o passeio ainda. Não está mesmo. Ele está a passear o Kandieiro. Não roubou. Fica-se aí. Já. Limita de dar coisa com o Q, meu. Olha, o que é? É para usar nos players, mano. Já podes usar aqui. Ah, é para dar nos minimos também. Para armar. Já que vou armar atrás da corra. O jogo todo. Este é o gajo também. Não sei com o E. Percebam? Oi, está aqui o gajo. Eu nunca vi o que vai buscar. É, também não puxas aí. É. É. Ou seja, é inútil. É isso que queres dizer. Já tenho. Já tenho grana. Eu sempre está aqui. Cuidado. Eu estou a soro. Eu estou a buscar. Eu estou a buscar. É muito mais de Jesus na torre, não é? Ah, vale. Estou a farmar mesmo lixado quando vocês jogarem isto. Ai. E aí, para farmar também é um problema. Ah, é um nível. Muito atento, mano. Mas olha para este spawn. Olha para este spawn. Não é que medo a mim, mano. É, eu vou com 10. Ele já vai com 17. Eu vou com 7. Ele já vai com 20. Oh, nossa. Que Deus da mãe de... Puxa muito chato, mano. Ué. Puxa a frente. Tenta puxar os players só. Em vez de... Caralho. Olha eu do land, já que estás aqui a dormir. Tchau. Vou guardar aí. Calma, que ela está ali e vai me deixar os olhos. Onde? Tomba. 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 A mela. ai 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 ripam mas ainda tenho vontade na filha da mãe ah que li ci UD �ando Ah, não consigo formar op ter maxima chata do cara se eu chame em paz folkeste vs jogo de lol pessoal da Miss de tiffa Eu posso arrancar a bot Querem juntar? Não tem ultimas Sim, ninguém tem É só para saber O nosso spot está aqui a dormi-las Não vá para mim, não vá para mim Não, o que este spot aqui esquece E no teu lugar atas Não dá damage só leva Não dá karma, não dá karma Ah, foda-se Ah, não acredito Olha, falhou o flash Olha, onde é que está Onde é que está o assist do spot Ah Calma, se você não matava, eu dei de beijo Limite O solteiro foi isso Bem, Tiago, bom jogado Eu ando a jogar para cá O G sem flash? Hum, tem, acho Eles têm ward aí Por isso vai estar ali ali Sinato a espera Ah, que sorte Com licença do Sanfred Jace fochou Como é que isto se funciona? Ah Como é que é a PTP? Está-se bem Está a botar o policial, não? Ah Acho que sim Nem vi, sorry Oh, ela está a farmar aqui debaixo Estamos todos a levar a coça Em Farve, foda-se Enfim Eu estou onde já não tenho pod Em nível eu estou a ganhar aqui Eu estou a perder Enfim Merda Tem que dar flash, mano Tem que fazer Tem que fazer Eu vou tentar ganhar o top Eu vou tentar ganhar o top Diz isso agora Agora Top, meu negócio Não, não, não Ele fugiu, ele fugiu Está aqui o licinho Eu tenho que dar lá sorte Eu posso sentar ele aí Eu posso sentar ele aí Esse já está quieto Anda Olha a farmar aqui E tu ir para aí também Era, destruí vivo, mano O que é isso? O que é isso, mano? Ele desapareceu do mapa, mano Usou a lanterna Foda-se Ai, se eu lhe agarrar-se Ai, se eu lhe agarrar-se A Carmo não tem foge Posso ir no cabote Olha A CS Ah, está a pesar boa Pá, se tu acertar o quê Matamos Não, não vou acertar Não vou acertar o quê Eu matou aqui Bora, Daniel Quem não é? Isso Isso Não era para roubar Isso Não era para roubar Não era Não era Não era Não era para farm Porque eu não jogo o caderno 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 Já fico feliz que eu assisto Tu vai sentar onde, sabe? Na jungle Na jungle Olha, obrigado Ajuda-te muito Obrigado Faz com o quê? Há muitos anos Atacalos Olha, vai roubar a farm nuclear Ah, vocês me Conseguimos ele sem suporte Ou melhor se querem Não queres ir a ajudar-me aí? Já está a sair desta garota Chato Estou muito bem Obrigado por ter preso Obrigado por ter preso Estão só para guardar o rio Estão só para guardar o rio Estão só para guardar Estão só para guardar o rio Eu vou fazer o素 Estão só para guardar o rio Estou muito bom Estou muito bom Mas eu vou dar um... mas eu vii do drago Eu vou dar um... Sim, eu vou pegar ele Não, eu vou passar... Eu vou agir Eu não sei que eu não vou atingir Eu não sei que ele está Eu não estou atingindo Eu não sei que ele pode não Eu não posso atingir Eu lutei-se a zona. Da farm bem me lutei. É mana. Não tinha mana para ulti. O bravo gasto dano com WQ ou WB. Não. WQ ou EQ. Eles sumiram. Não tinha mana. Ah putz. Não tinha mana para ulti. Não, mas já dá um farm assim. Filha da mãe. Se eu não tivesse que limpar aqueles. Se eu não tivesse que limpar aqueles. Não pode limpar assim. Não tem mais. Não tem mais. Eu acho que eu boto guardado. Não tem mais que limpar. Não tem mais que limpar. Mas não tem mais que limpar. Mas não tem mais que limpar. É quem está aqui. Olha quem está aqui. Não tem mais que limpar. Não tem mais que limpar. O SS está no caralho, não é? O SS... Ele está na botlança. Não tem mais que limpar. Não tem mais que limpar. Não estamos a apertar com ele aqui. Ele nem avisou que foi para aí. Ele está dormindo. Ele não é aqui. Ele fugiu ali. Não interessa. Acho que é bizarro. Ah, caralho. Estão acertando isto. Eu com esta mana não sou... Estão a mais útil, irmão. Vou formar esta wave ou a abanço. Eu não posso puxar muito. Colicino quer vir aqui. Eu também. Estou ali. Estou indo a esteroid e a trabalhar bem. Estou contigo Tiago. Ainda estou demorado. Sim, sim. É verificio. Estou aqui. O SS... Cuidado Drake. A carmã é subiu. Lá deve andar Drake. Eu ainda estou meio ao meio. Eu estou um drake, vou tentar roubar. És o maior, bora. Só eu eu confio nele. Como eu faço? Toma! Eles estão no top. 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 Ainda perderam o drake. Inscenso. Ah, eu estou no top. Puxa a meia. Puxa-me meio para compensar então. Nós puxamos o bote. Puxamos para essa vez aqui? Está para dar tempo. Está para dar tempo. Está para dar tempo. Estão no top. Ela está sem skills. Estou aqui atrás dela. Mas eu não posso tankarting. Olha, bora. É o que Deus quiser. Ah, deu para trás. Esquece, esquece. Caga, caga, caga. Não está o potear. Não tenho mana. Tem que ir baixo. Já está aqui ali sim. Usa isso. Usa isso. Calma, tem que ter calma. Sem stress. Estou dando lugar com um gajo que sabe. Ai, Zé, essa gaja dá essa cara... Bué. Estou sem mana. O gajo está aqui. Não, não. Não, não. Não vai indo embora então. Cai o que vai. Caramba. O gajo já mete medo ao susto, mano. Ele tem o guard. Ele já passou. Ele já passou. Isso é bom. Eu vou sair, mano. É o... 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 É o que me sabe. Não é? É o que me sabe. Como tu fodei, é só em farmas, e o resto... Tu mesmo, assim, estás a franando com as duas aqui. Sim. É o que me sabe. Não... E ele foge, não é? Mas eu tenho que estar sempre com isto... Ah, quando o Yasuo voltar... Quando o Yasuo voltar, o Yasuo já deve voltar de Infinity Se fosse eu não fazia assim, tem primeiro Sim, a botada tem uma noz completa Já tem flash Mas é essa gaja, eu não acerto nada, é incrível Vai ficar sem flash Outra já, outra já, eu tô aqui Um flash, eu estou ajudando a puxar Este titan é bom, quer para o slow Ele foda-se logo, mesmo com flash ele não vai longe E ele joga sem puxar Eu vou fazer um pristo, eu não vou fazer nada Não vai fazer mais nada Isto que ele vai provar a torre Agora tá eu S&S aqui, não sei o que eu chamo Hoje aqui também A Karma tá, a Karma tá no vivo Cuidado com o Jace, eu acorde com o Jace aqui Vou tentar bokear Eles agora vão levar a torre do top Se foda Tenta a levar a volta, é você, já que a Karma tá meio E tens TP, tens TP pra volta Tenho, tenho Assim, eu vou levar a torre do top E aí, puto o ato E aí, puto o ato E aí, puto o ato Nada, bruta Eu vou precisar de ajuda Eu vou precisar de ajuda em mim É, aquela Caitlyn farma que tá ótimo. Não me digas. E o Yasuo também? Mas tem aquele suporte que mete web pressure, mano. Mas aliás o... O Yasuo lá não estamos de um lado boudo. O suporte dele é mesmo chato, mano. Vamos lá. Arriscas mais um bocadinho e estás morto. A nossa torre vai cair. Eu vou. Vou falar com um gajo que sabe jogar isto. Eu vou a base. O top já foi, top. Acho que eu só fui. Como é que eu deixei ele atacado? Como é que eu deixei ele atacado? Como é que tu vai estar ouvindo aquilo da jungle? Ou não atacar? O vizinho está topside. Você guarda ele. Tem que passar por aqui. Cuidado com o Yasuo. Vai para a mira. Cuidado com o Yasuo. O vizinho não com o Yasuo. Olha eu vou na Karma. Só tem o vizinho. Cuidado com o Yasuo aqui. Eu não tenho mana. O vizinho for a shield. A Karma flash. Se eu daqui a... Tu tu ir, Daniel? O Yasuo. Eu tô indo. Eu tô indo. Fala, eu vou dar isso. Fala, vale. Mano, eu não esqueço. Fala, mano. Eu não esqueci. Fala, mano. Eu não esqueci. Eu não esqueci. Se fodeu-me, não vão para trás. Não tenho pico. Está muito isso. Ele está mais melhor que nós. Aí eu contrai a azul eu não consigo, não é melhor. Ele está sempre do lado para o outro. Vai ser muito difícil, não é? Mas tu... estás morto. Não, não estou nada. Não estou a escapar. Eu vou tentar dar invad aqui acho. Perdi o golpe. Eu estou contigo. Estou contigo aqui. Está ali caro. Eu acho que tem 4 torres hoje, não temos nenhuma. E agora? Está ruim não, não estamos torres. Isso é isso. Estou a recuperar. Ele vai para outra horda, é isso? Eu vou tentar dar outra horda. Caralho, ao longo de uma flechada é que ainda está a ver onde veio, mano. Comecei do Iazão, mano. Estou a farmar o caralho, que eu dou a p***. Estou a farmar o caralho, que eu dou a p***. Parqueiro, não é isso? Vamos ver aqui. Vamos levar o top, um... comigo. Ah, então lá dá TP para aqui. Um lá dá TP. É azul, é azul, é azul. O que é o Jace? Estou gastando um TP é basicamente, ó p***. Não tá. O gajo não baila a mim. Tem um solo aqui, laga na esquina. Parece que o gajo tem mais poder, viu, caralho. Vem sem bot, estão com 4 botes. Ai, 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 balestouros! Que p***! Temos que ir ao Jace aí, mano. E o gajo flash, show. Mano, dá-me do Iazão! Tchau! Ah, eles levaram botes, esquece. E o dano do suporte, mano? Esqueci, tá aí mano, fica bem! Vamos puxar o bot. Ai, Jesus! Vamos puxar o bot todo agora, f*** ele! O dano do Iazão, mano. Que p***. Olha aquilo, quase 200 minutos. E o que é isso? Vem tudo para aqui! Até bom dia, vai, vem tudo! Eu já tenho que ganhar o jogo. Já já não, mas... Cheira... Não, não, não. Olha, bateu um. Tem snipe, tem snipe no bordo. Eu ia matar o área esquerdo nela. Não tem que saltar. Se eu matasse um, eu mato o outro. Saltem 3 segundos. Pumbaa, cê fez. GG. Não vou, não vou. É isso. Não vou. Fica com esse. Isso. Fica com esse, saltar. Olha, o topo também já é nosso. Vamos puxar meio e vou. Ah, não vou ficar com um mínimo sequer. Um mínimo disto. Só se nós conseguimos dar um rush baron é que conseguimos dar comeback, acho eu. Tens de ir lá todos, é arriscado agora. Agora já vai arriscar. É que o baron acho que não ganhas. Tá lá ali assim. Vamos puxar meio. A gente não tá bem da forte. Se nós conseguimos dar um engage no el, tá fácil. O problema é que ela tem bem movement speed. Só com aquelas botinhas de merda que ela tem cada runa. Tá. Eu, eu, eu mato qualquer runa. Não acho que não. Eu tenho ideia, acho. Oh, a carma é um. Pois, pelo menos estou aí sozinho. Cuidado que eu acendo bem. Pelas costas. Vou puxar isto aqui. Fico-se a farmar. Vou aí atrás. Se eles me verem aqui, leva-te. Eu estou a ir aí. Não sei-os. Só dá duas setas. Fica bem, Ruben. Boa sorte. Não sei-os. Dá para fazer um esbaron? Ah não. Já estou aqui. Olha, está aqui o lado. Eu estou indo. Eu estou indo. Se eu me apanhar aqui, estou fudido. Não tenho orde, que há sorte. Olha o dano de ele cada espadada, mano. Estou aqui flasher. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Ai, ai, mas eu também dou. Ora, Drake é 2. E é inferno. Vamos fazer. É ali sim. Mas estamos ouvindo e fazemos Drake EZ. Está fraco. Olha, dá-me uma rouba na vida. Ih, que é isto? É um suporte, velho. É um suporte. Olha, merda. Que filha está tracando. Vamos trac, vamos trac. Quer dizer, eu faço trac só um. Ou se quiser eu vou voltar a base. Ele é o porto full-AP, mano. Full-AP? Está com Ardent. Ah, não. Foda-te. Está com Ardent de Censor. 60! Já é AP. Já é AP. Já é AP. Eu sei o leisino. Venha atrás. O que é que eu leisino aí, Pokemon? Eu? Eu morri então, também. Eu esqueci. Eu esqueci. Está aqui. Ia fazer uma volta a mim Mora puta Move move Vai doido ir ai Não move puta Que bem Filha do puta doicinho Tem que fazer o pato Tem que ter dar bait Se conseguís aquilo, não é? Agora foda Tá 6 Estou chegando Não preciso de ti Estou aqui Tirei bem mano Colocou uma skill Mas nunca mais shy o earth nisto Só sai uma vez por ano Sim mas eles já puseram o earth no pb Ok Eles querem bombar Provavelmente Eles foram bombar Vamos já ver lá Eles fazem antes de chegar Eles não estão lá Agora Agora eles levavam a Os outro lado Vá para fazermos rápido Mas olha o bot Eu vou defender a base Eu vou defender a base Eu defendo Eu defendo vai com eles Vai com eles Vai com eles Aqui é com eles Aqui é com eles Faz isto rápido Não corras Não corras Não corras Não corras Afasta Não corras Afasta Eles foram vir atrás de mim Não morrer Não morrer É a fazer isto Não vai nada Não vai nada Até daí ultimo dragão mano Estou num bom Ai não Não foi isso mano A puta mano Antes nunca viram mano Estes são basicamente Foro AD Não vale a pena fazer É muito a minha Foda-se fazes uma Se estivéssemos um tanque correndo Quando vem-nos ao mano Esquece Os jogares não se acaba O que tu podes fazer Eu fico Eu não consegui ninguém para isso Esquece isso Vá cá Foda-se Eu não resistei Merda do salto Não consegui assistir Foda-se Não consegui assistir Foda-se 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 A varã dura quanto tempo? Cariga, não teve e vês o tempo Eu não tenho varã, então Sim, mas vamos, ele senta a top Está a mida... O que é isso? Está bem meio Eu estou aqui, se quiser andar em baixo Siga, siga Gostei, não deixei Fica, siga Se você está ato... Não continua... Fica próxima Karma? Fica Karma? Não está a periguação Eu acho que... Eu não estou aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá e não cabrê Vamos lá Tem que recuar Ih, não acredito que vamos dar um campeão Tá, pô, vamos em mim Agora que eu tenho Um down, um down Isso é foda, eles duram mais, caralho Não compara-me fazer mais Alguém tem que bot rápido Eu vou, eu vou Ah O resto da manhã, o resto da manhã Gostei flash pra matá-lo, eu matei Não, o Lucinho gastou flash pra tentar matar um pouco Mas não conseguiu E o Enna tinha E o Enna tinha stopwatch Mexeu-se E o 3 inferno, fizemos 3 inferno Não, não mexeu-se Não mexeu-se, não mexeu-se O Messi já é drake, Messi já é drake rápido É inferno todos os 3 Messi já, Roberto Já acabou, já acabou, cuidado, estão aqui Ou vocês têm que ser rápidos Ah, não vai dar, não posso iniciar Vamos fight-era, claro Nós estamos dando desvantagem Ah, olha Vou roubo, vou roubo, vou roubo, eu preciso ward Não, não tenho, não tenho Vamos ver Pai, eu estava sozinho Tinha visão Siga, siga, ida Carinha, ganha o shield Sabe aí Sabe aí F*** pra ter certeza, deixa um pano com herói Cuidado que o Sinn tá aberto O Sinn tá aberto Então eu tinha ulti É fácil, eu acabo avisava pra vir Já tenho ulti não Olha aqui Toma tal, toma pra Cuidado que o Sinn já deve ter lukado outra vez O Sinn tá morto O Sinn não Eu acho que não tenho, sim, porque eu já não jogo agora o árvore Estamos fechando agora o bot O top já está fechado Um abraço Salvador, também ama Comigo o bot Um, dois, três Não, não, vamos ter a começar mais, vamos ter se montarmos aqui Preciso de mais três campos para não botar os seis Ou até o último operato Tinha que estar aqui a cair, não lembra? Tinha que estar aqui a cair, não lembra? Tinha que estar aqui a cair, não lembra? Opa, não dá. 40 segundos a tom do Baron nascer. Pois, não é se eles fazem o Baron. Não vamos fightar, se eles ganham a fight, estamos... É só não morrer, se não morrer, não morrer. É, não morrer. Recuou, diabo. Também se eles tentarem, eu vou flash a mato listando na boca ulti. Mas a Rui, a Azul está a puxar bote. Ulti do Ruben, mas o ulti do Tiago, mas o ulti foi a 70 kills. Ah, ah. 10 de 1 no estupido. Não é, ah. A Azul está a bote, por isso, vamos ter que fightar quando chegares. Põe-nos tanto a base e anda com ele. Eu vou já... Olha aí, a Azul está sempre aí, a Azul. Eu comecei o Baron, comecei o Baron. Sim, siga. Eles começaram o Baron. Eles são sem a Azul. E te daram aqui para ter certeza que... Siga. Vamos ver. Tem teleporte. Está no meio, o Baron. Já, vou conseguir vocês. Eu estou a ir. Vocês chegam lá. Eu tenho redemption. Sim, eu falhei o ultião para procurar ele. Ah, vou tentar roubar ele. Siga, siga. Vai! O Roberto roubou! Siga, siga, siga. Que puta de dano, meu. Vai, Ruben. Não, não tenho range, mano. Vem, vem, tens medo. Não vou. Vem, o que é? Vem, caralho. Puxei top, puxei top. Puxei top. Puxei top. Ai, ai. Cuidado com o Jeyce. Isso é suicida, Ruben. Vai top. Vai top. Não vai fazer nada do mito. O inimigo já está destruído. Mas é que estou. Está aí, olha o Jeyce. Olha o Jeyce. Ah, sou ouro. Dá para matar ele na boa. Tiago, Tiago. Ai. Vai, Ruben. Vai, Ruben. É full deal of time. É nele, nele. Ah, foda-se. Vem, siga. Puxa. Cuidado, Iaz o bote. Iaz o bote. Iaz o bote. Siga, puxai vocês, puxai vocês. Vambora. Iaz o bote está a enterrar. Iaz os das minhas equipas. Puxai essa toda. Siga, siga. Olha os minions no mi. Bora. Estou aqui, estou aqui contigo. Bora. Rápido, que ainda conseguimos sair. Ok. Ainda conseguimos matar um. Caga, 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 caga. Naquete não está viva já. Eu vou puxar bote, eu vou puxar bote. Caraca, jude. O que é que está aí então, Zé? Na batida. Hum, hum. Precisámos o... 25 segundos. Precisámos o drape. Ih, 5, 4, 4, 2. Iaz o tá bom. Isso. Não. 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 Pronto. Está aqui, elez in. E o jace? Está aqui, elez in e o jace. Está aqui, elez in e o jace. Ciga, bote. Estamos conseguindo apanhar elas, a senheira. Está aí o ar. Está aí o ar. Não, eu sei burro. Puxa o mira. Ei, em cima delas não? Não, não. Não tem muita mana nem nada. Não tem muita mana nem nada. Caga. Olha, eu tenho medo então. A Keyt está morto. Tem que feitar agora. Mata, mata esse. Vamos, vamos. A Keyt está morto. Ah, eles tem uma torre ainda Nós temos que fazer pressão bot Fazemos pressão bot que o top vai puxar O top vai puxar, é o segundo dia que recuar Ué, eles não vão defender o top Nós temos que puxar o inibi também A cara pude Eu tenho ulti por isso Estou a ficar na tua rede E eu ainda tenho ulti Eu ainda tenho ulti Eu tenho a radame já no celular Não tem ulti Não tem ulti, não tem ulti Inib do meio O Iazotel não vai precisar saltar aqui para o meio Agora a radame reset Não tem ulti E eu vou parar a leveira Falta dois minutos Mas é, é de saltar as vans para botar a leveira Eu vou começar a guardar isto Cuidado Thiago Eu vou mudar para a leveira Eu vou mudar para a leveira Para o tamanho E aquela karma é a chave Não tem que alimento do tempo Não sei Não tem que alimento do tempo Não tem que alimento do tempo É uma bombada Não tem que alimento do tempo Tentaste Tentei Tentaste pelo tempo Tentaste pelo tempo Eu tenho red Eu tenho red Pode entrar ao Kha'Zix Dá ao Kha'Zix Da boa Olha, já estamos nos coiso Falta 55 segundos Vamos já preparar isto Eu tenho que defender Podemos matar o Iazotel já aqui? Não, não basta, não basta Deixa o Iazotel a puxar Se nós o matarmos Eu vou conseguir matar o Iazotel Se sigássemos aqui na espera Sempre vamos chegar 30 segundos Eu não sei se está a guardar Não está, não está Vem ao Iazotel Siga, siga Continua, continuo Ah, ele deu o Iazotel E está por bom Ei Por que eu? Que caso mais que isso Querem ir ver? Bora veron? Sim Bora, bora rápido Desta vez não estou indo para roubar Eles sem a zone não defendem Os 3 aníveis Ou um já nasceu Ah, quer dizer a Kha'Zun A Kha'Zun defende sozinho Eu tenho me esquecido Sim, mas um já nasceu Eu não quero Fiquem aqui deste lado Porque o Iazotel pode tentar mandar o Kha'Zun O 3 está morto O 3 está morto? O 3 está morto? É, eles estão todos lá O 3 está morto Está lá o Iazotel Está lá o Iazotel Está lá o Iazotel 1000 Easy Preciso de 300 de Gold Eu preciso de 362 Em sério Eu preciso de 300 de Gold Olha Elder 20 segundos Elder Dá para fazermos? Tira então Fazemos já Deixe-me dar o last hit para o Gold Deixe-me dar o last hit para o Gold Deixe-me dar o last hit Eu acho que todos recebem Nem sei Mas quem dá o last hit Recebe o sentitão Eu estou andando a puxar volta por isso Então eu vou te matar Afinal não Afinal quem dá o last hit Não recebe Gold Acho eu É isso Vou o Vasco Comprei índices E depois vamos com a missão Acabou Não vamos parar todo o futebol Falta o futebol Precisas ter aqui Atrapalha Precisas do Gold Caralho Agora mesmo para a destruição Tchau Garantinho Caralho meu score é só Eu tenho molho 2 no meu score Nós temos com 110 de throw damage No caso do Elder Você não pode me contínuo, Soder Está caindo É um flash Oh, está esperando Ai que puta Ai o Tiago é a base Tomas que nos vão matar Espera ai OIS É um flash OIS A OIS 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 Ele Há 3, 1, 2, 3... Ai ai ai... Nós estemos... O que é que é... Eu vou presa mais uma wave, nós matamos... Eu vou presa mais uma wave, nós matamos... Vou passar a runa... Aú... Usaste... Não se dá para o fã, não é? Ah, caíte o Zul! Cuidado com o Zivri azul! Olha lá para o caralho! Bomba! Tem que estar a guardar aí, não? Bora, bora, bora! O que está aí? Que puta! Eu nem preciso fazer nada Ai, Mew! Eles foram completamente... O Ruben salvou um hit na Caitlyn Ficou tipo a 20% da vida O que é que foi? Estou destruído? Estás tudo emocionado no final Aquela Caitlyn lá dentro, sacana Ah, GG Chega, come back mano, esquece GG Que puta de come back mano E aí 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 E aí